Santa Rita Foi chamar Santa Teresa Pra pôr um fim nessa tristeza Que tomou conta desse mundo de ilusão Santa Clara já falou com Santa Helena Que pela dor que a gente pena Ela tem pena desse nosso coração São Vicente foi buscar São Cipriano Que ele desmancha, desengano Desesperança, desamor, desilusão São Gonçalo convocou São Malaquias Pra resgatar nossa alegria Se não pra gente a vida não vai ter razão É muita mágoa Nem mesmo o mar tem tanta água Pouco pra ser, pra muita lágrima Haja milagre pra tristeza se acabar É muito branco Tem povo triste em todo campo É muita dor pra povo santo E o santo vira dois É santo, é orixá Já naína Já botou em Ansan de frente Pra arrebentar essa corrente Com o raio ardente O vendaval em sua mão Chamou o velho Viu o bar no seu terreiro Mandou chamar o burqueiro Que tem a lança Pra matar esse dragão Foi o sanha Que chamou na nossa senhora Que é pra mandar o mal embora E o mundo já virou o inferno Do cristão Foi o Oxô-se Que falou pra Oxum do Rio Que é pra vencer o desafio Tem que lutar Senão não tem mais jeito, não É muito peso Muito desdém Muito despeso Desses a ter pavio aceso Pro lampião do coração Não se apagar É muito espanto É muito, é pó Muito quebrão Precisa muito Pai de santo Fazendo muito encanto Pra ninguém chorar Não se apagar É muito, é bom Não se apagar Não se apagar Não se apagar É muito, é uma porra Até o fim Tô Legenda Adriana Zanotto